Então galera, acabamos de passar da imigração de novo pra voltar pra Londres e pegar o voo Agora a gente tem uma ideia que eu não sei onde é Eu tô vendo barcos e água Vou lá na frente pra mostrar pra vocês A freta pra um banheiro Olha onde é que a gente tá Seu ultimato no dia de jogo A gente já voltou num barco A gente tá com medo de ouvir A gente tá com medo de ouvir A gente tá relaxando o barco A gente tá ouvindo esse barco Certo a gente perder o ônibus pra ele A gente tá mexendo para o aeroporto. Devemos ter que pagar o outro trem. A mobilidade humana está mexendo pra caramba. A gente está do lado para o outro muito louco. Toda hora está barulho de coisa caindo. As pessoas estão arrumando tudo. A gente pegou um café aqui. Como é que é o nome? Essa porra? Starbucks. Então, gurizada, a gente está há muito tempo já nesse barco. Olha só isso aí. O mar está muito louco. É uma zona grande. E o barco vira para um lado e para o outro. E começa a ter roubar um monte de coisa. Que loucura. A gente está atrasado. A gente devia estar chegando na estação para pegar outro autocarro. lá para o aeroporto. E a gente está com medo de perder o voo. para o aeroporto. E o barco vira. E o barco vira para o aeroporto. Enquanto a gente tem ali. Enquanto a gente tem vídeo. Por que eu uso eza? Eu não lembro como é que se falam, é o seguinte, ela tá com isso, olha isso, cara, marolada, amareseada, ah, não sei como é que é o nome, coloque aí nos comentários se você sabe o nome, que é quando fica enjoado em alto mar, o barco tá mexendo pra caralho, eu queria tirar uma foto irada aqui nesse canto aqui ó, de patrão, tá ligado, no sofazinho e tal, no mar, só que, só que aqui tá morrendo, não pode nem pegar o celular na mão, isso aí, gurizada. Agora a pouco veio uma onda, e o pessoal gritou porque tapou todos os vidros aqui, lá da frente, lá daquele lado, aqui ó, o barco atracou, cara, vamos descer com ônibus, e vamos lá, esse barquinho aqui que empurrou o barco, pra ele entrar de bundinha aqui no cais, né? Aham. Tá quase vomitando. Ah, minha stripa. Rapaziada, como é que é aqui dentro, todos os carros dentro do navio, e o nosso cheque, o nosso cheque de verde ali ó. Rapaziada, mano, vocês não vão acreditar, por causa de uma pessoa aí, a gente não vai conseguir ir pra Lisboa, e... Eu, graças a mim, por uma coisa barata, né? Não, vai se poder, eu fui tu, e o único... Graças a uma pessoa que eu não quero dizer o nome? Quê? Eu não falei nada, você disse que eu não quero dizer o nome. Ah, gente, ai, nossa, eu não quero ir com a cultura, né? Então, ai, meu Deus, o que você fez? Eu sou o rei da cocada preta, tu tá maluca? Não sou. Mulher, me respeita. E... A gente vai voltar só amanhã, pra Lisboa, e agora a gente vai ter que ficar na rua até amanhã, não sei o que a gente vai fazer. Ah, tu fica viajando. Que milho, tu é retardado, tá ligado? Tu faz duas pessoas que moram aqui, tu pode pedir ajuda, e tu não quer pedir ajuda, porque tu... Ai, não sei o que... Ai, não sei o que... Meu, eu não vou ficar na rua, tá ligado? Como de costume, estamos perdidos, a rapariga tá ali, vendo onde é que a gente tem que ir, tem um pessoal lá fumando um. Bem de boa, às vezes dá um pega pra nós. E agora a gente tá indo no mercado, só que chovendo pra caralho, pra caralho, não sei se vocês vão conseguir ver a chuva, mas tá tudo molhado ali, ó. Chovendo pra caralho. A gente tá num beco. Vamos lá que eu tô com fome. O que que tu tá fazendo aí, hein? Vandalizando as ruas de Londres, é isso mesmo? Não sabia que esquilos que era. Muito louco esses quilos, caralho. Vamos lá. Então, rapaziada... Mano, é o seguinte... A gente... Pegou um quarto... Um quarto não... Cama no hostel. E... Deu pra mostrar lá pra frente pra vocês. É um irado lugar. E... Acho que eu vou apagar aqui, porque eu tô morrendo de cansado. Tamo junto, porra. É um irado grisado. Então, grisado. É o seguinte... Bombou... Aquele... Hostel. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só que irado. Era uma mansão, tá ligado? Mas... Muito irado o negócio. A gente vai dar uma volta aqui. Vamos conhecer a zona. Vamos gravar. E... Conhecer os lugares aqui. Tem uma lojinha ali. Tem mais algumas outras lojas ali. Tem uma pizza... Parece ser boa. Papa... Papa John's. John's é, né? E... É isso aí. As casinhas. Muito irado. Mano... Londres... Me surpreendeu pra caramba. Foi muito foda estar aqui. Tipo... Eu tinha uma expectativa maior de... De Paris. Achei que ia ser muito foda. Só que, mano... Londres é irado. Londres é demais. Foi o lugar que eu mais gostei até agora de todos os lugares que eu fui. Você chega no ônibus lá. A gente andou nesses... Nesses autocarros. Vocês viram. Lá que eu gravei. E é isso aí, porra. Tamo junto. Graças a Deus a gente conseguiu o lugar pra dormir. A gente tá... Não vamos ficar no aeroporto. Não vamos dormir no aeroporto. Ele queria ficar... Mais de 19 horas no aeroporto. Ah, pouquinho tempo. A gente ia conhecer o aeroporto bem conhecido. É nóis, rapaziada. A gente tá aqui no... No NoY. Olha só. Que irado. Tem uma luz aqui atrapalhando. Vamos ver aqui, ó. Pera aí. Hã? É só isso aqui. Agostou tudo de prédio. Pera aí, rapaziada. Como é que é? Pera aí, rapaziada. Como é que é? Pera aí, rapaziada. Pera aí, rapaziada. Cuidado. Se liga no beco. Que a gente vai passar. Claro. Muito cuidado. Nas paredes, tudo... Com grafite e tal. Não tem coisa boa. Obrigado. Não tem coisa boa a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Parece um vídeo de terror o bagulho Alguém já viu aquele filme O Albergue? Já viu, Fran? Não, nem quero ver Tenho raiva de quem viu Eu falei pra ela ver, pra depois a gente ir lá pra algum lugar Pra Europa E ficar num alberguezinho Quem não viu, olha aí o filme É, rapaziada, como é que é? O lugar Aí Ali é Sala De jantar Porra, irado aqui Então, gurizada Ah Gostei do meu alberguezinho Deu tudo certo Ontem de noite Não fomos assassinados, nem nada E daí a gente acabou de pegar um café aqui Aqui No rosto Ó Um pouquinho da pia massa, sempre E a rapariga fazendo selfie Como de costume Ó o lugar que irá Isso aí A gente já vai fazer o check-out daqui a pouco E até as 10 pra fazer Dormiu bem pra caralho, porra E tamo junto, vou comer aqui E depois eu mostro mais Então, rapaziada Aqui é outro espaço Que tem na casa Ó Um barzinho Ó Ó Diguem só como é que é Aqui por trás O hostel Parece aqueles Lugares assombrados Chegando de terror Já parece um espírito De lado de nada Na janela Ali? Ali mesmo Oh, não Desliga essas casinhas, rapaziada Tudo igual Os patiozinha pra trás Olha só E aqui já tem os outros vizinhos E tem um beco que passa no meio Aqui onde a gente tá indo Pro nosso Pro nosso destino Alô, é do crossfit? É? Só liguei pra avisar que eu não vou Até logo Até logo Até logo Até logo Até logo Então, rapaziada, estamos aqui no aeroporto, né, como de costume, a senhorita aqui foi barrada. O que tu fez de legal? Ah, eu não fiz nada, mas tinha um souvenir na minha... O que era a Torre Eiffel? Não, era um negócio de London, que era aquelas bolinhas que brilham de vidro, sabe? Ah, que fica caindo a neve ali. É, que fica caindo a neve. Acharam que ela estava trazendo sais de hormônios ali dentro, né. Não, mas o estranho foi o seguinte, eu entrei na porta para passar pelo detector, o guarda me chamou, ele pegou e disse assim, tira o boné, daí eu tirei o boné, ok, pode passar. Nem passei pelo detector, não passei por nada. Não estamos nada. E aí ela falou, eu queria, porque queria um Trembolone, a gente foi lá e comprou o Trembolone. Aí, ó, eu jurando que era Trembolona, né, ela me chegou com uma barra de chovalade. Estamos indo para Portugal, vou mostrar para vocês lá, nosso avião, é aquele dia. Liz e não sei o que? Dessa vez não perdemos o Air. Liz e Air. E agora eu vou pedir para vocês aí, deixar aquele like, se inscrever no canal, o que mais? Deixe comentários, me sigam no Instagram, me sigam também. Não, ela não, segue eu. Pode me seguir, ah, Fran Mesquita, Fran com dois A's. Não segue não. Ele vai deixar ali depois. E a FBB Felipe Anjos, segue aí. E tamo junto, deixa aí o que que tu achou dos vídeos, o que que tu achando das viagens, dos passeios, das marombices e tudo mais. É o melhor e gordices, né, porque só comemos lixo. Só comemos merda, né. Tá nem tudo em Libra aqui. Foi o melhor país que eu já visitei, até agora. Para de falar com o Luton. Ela disse que eu não posso coçar meu Guri. Esse país é muito top. Um dos melhores que eu já visitei. Pena que é em Libra e eu recebi real, então tipo, tomei no... E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis. Models poppin' bottles.